Bom, gente, vamos começando então, agora oficialmente, cumprimento a todas e todos, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao curso denominado Política Indigenista e Movimento Indígena no Brasil, do Integracionismo à Autodeterminação dos Povos. Meu nome é Ana Carolina Saviola, eu sou antropóloga, então não venho da área do direito, né, apesar das minhas pesquisas terem uma interlocução com o direito, eu venho das ciências sociais e mais especificamente da antropologia, né. Eu realizo pesquisas na área de antropologia social desde 2013 e na interface entre povos indígenas, religião e política desde 2017. Durante o mestrado que eu fiz na Unicamp, inclusive estou aqui falando com vocês de Campinas, que é a cidade onde eu moro, eu estudei a construção política da categoria infanticídio indígena e as formas como essa categoria é mobilizada por diferentes atores sociais, sobretudo missionários e políticos evangélicos. Então a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso em outro momento, né, mas só me apresentando, né, apresentando um pouquinho dessa pesquisa que eu fiz, eu estudei essa categoria, que eu estou chamando de categoria, né, uma categoria mobilizada por alguns atores específicos por meio de um projeto de lei, que é o PLC 119-2015, que trata sobre o chamado, que se convencionou chamar no Brasil de infanticídio indígena, né. Então é a partir disso que eu me aproximei do direito, estudando um pouco sobre pluralismo jurídico e formas alternativas de tratamento de questões indígenas. A Luciana falou que está retornando à área do direito, tem interesse em direitos humanos, sobretudo autodeterminação dos povos. Comecei a refletir sobre a questão indígena ouvindo e lendo o Ailton Krenak. A gente vai tratar bastante sobre o Ailton Krenak, porque ele é uma figura muito importante nessa discussão, né, sobre a política indigenista e sobre a autodeterminação dos povos indígenas. Bom, esse curso, ele é uma iniciativa do Núcleo de Direitos Humanos da Escola Superior de Advocacia da UAB, a ESA São Paulo, e esse núcleo é coordenado pela professora Carmela Delisola, não sei quantos de vocês conhecem ela, já fizeram cursos. Esse curso, ele já foi ministrado aqui na ESA por mim em novembro de 2020, 2020, mas tendo passado esses dois anos, eu vou trazer para vocês algumas atualizações, tanto da política indigenista no cenário contemporâneo, quanto da participação de pessoas indígenas na política nacional. E quando eu falo política nacional, eu estou me referindo tanto à política ligada ao nosso regime de democracia representativa, quanto às organizações autônomas e independentes. Então, como a gente vai ver, sobretudo na segunda aula, a gente teve uma mudança, algumas mudanças importantes no cenário político, o cenário da política formal, porque tivemos as eleições de vários representantes indígenas para o Congresso, né, sobretudo para a Câmara. Os objetivos desse curso, eles estão relacionados a um exercício histórico e político de entender as diferentes concepções que regeram a política indigenista no Brasil, passando pelas noções de assimilação, integracionismo e tutela, até culminar na a ideia de autodeterminação dos povos, que é um direito reconhecido pela Constituição Federal de 1988. Construir e investigar esse caminho é importante para a compreensão de que os povos indígenas ocupam espaços políticos e falam por si, rompendo, portanto, com a ideia, ainda presente nos dias atuais, de que devem ser tutelados pelo Estado. O interesse de ministrar esse curso, ele está relacionado a um objetivo pessoal que eu tenho na minha trajetória, que é de aproximar o universo das ciências sociais, sobretudo da antropologia, e o universo do direito. Isso porque eu acredito ser fundamental pensar a operação do direito a partir de uma perspectiva crítica e relacional. Eu queria aproveitar também esse momento de introdução, de apresentação do curso, de como vai ser a nossa dinâmica aqui hoje e na quarta-feira, que esse curso que eu estou dando, né, a Política Indigenista e Movimento Indígena no Brasil, ele é a primeira parte de um curso mais longo, que a segunda parte vai ser ofertada na ESA também nos dias 16 e 18 de janeiro de 2023, que é o momento onde a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre os direitos humanos, né, pensados enquanto uma categoria sociológica dentro de um contexto histórico específico, e os direitos específicos dos povos indígenas, a partir de um problema de pesquisa, né, que é o meu problema de pesquisa do mestrado, que, como eu falei para vocês, é a construção política da categoria infanticídio indígena. Então, hoje a gente vai fazer, assim, uma espécie de base, né, para entender historicamente como que foi a política indigenista nos séculos 20 e 21, a gente vai falar muito rapidamente sobre o século 19, mas sobretudo do século 20, né, e depois, tendo essa base construída, a gente vai fazer, né, isso se vocês quiserem participar da segunda parte do curso em janeiro, uma discussão mais específica sobre as relações, as possíveis relações existentes entre direitos humanos e direitos dos povos indígenas. Eu vou deixar para vocês o link do curso de janeiro, caso vocês já queiram se inscrever. Só um minutinho. Ó, eu deixei o link aqui para quem se interessar, tá bom? Bom, agora eu vou apresentar um pouquinho sobre como vai ser a nossa dinâmica aqui, né, hoje e também na quarta-feira. Boa noite, Cláudia, acho que a Cláudia chegou, a Ilson, não sei se entrou agora também. Boa noite. Bem-vindos. Então, voltando, falando um pouco sobre a dinâmica das aulas, eu vou fazer uma exposição para vocês de mais ou menos uma hora, e vou deixar os minutos finais do nosso encontro para a gente poder discutir. Então, se vocês quiserem, né, no final da minha exposição, comentar, né, se vocês tiverem algo para compartilhar, se vocês tiverem dúvidas e quiserem colocar, esse momento de debate é um momento muito bem-vindo, né, porque senão também eu fico falando aqui e depois não tem um momento para discussão. Então, acho que é super importante a gente ter essa discussão no final, por isso também que eu estou reservando esse momento, né, para assegurar essa discussão. Então, vocês fiquem completamente à vontade para fazer os apontamentos que vocês quiserem. Também quero reiterar que eu estou em processo de formação, né, estou fazendo doutorado na antropologia, então eu não sei todas as respostas. Acho que ninguém sabe, na verdade, né, e a gente está aqui para construir esse conhecimento juntos, né, em interlocução, sobretudo, que foi como eu falei para vocês, é um interesse pessoal que eu tenho de promover diálogos e pontos entre os universos das ciências sociais e do direito. Se vocês quiserem ligar a câmera e participarem ativamente do curso também, durante a minha exposição, o espaço está aberto para isso, tá bom? Então, a gente vai passar um pouco sobre a história do indigenismo no Brasil, a gente vai trabalhar um pouco as noções de assimilação, integracionismo, tutela e autodeterminação dos povos. A gente vai falar sobre a criação e a extinção do Serviço de Proteção ao Índio, e também da Fundação Nacional do Índio. E depois eu vou introduzir para vocês, porque esse é o que a gente vai trabalhar melhor, na segunda aula, na quarta-feira, às sete horas também, o surgimento de um movimento indígena, e a Constituição Federal de 1988, e a participação ativa que os povos indígenas tiveram na elaboração dessa Constituição. Eu vou ligar o meu cronômetro. Bom, então, começando agora mesmo, como eu falei para vocês, antes da gente entrar no século XX, que é o recorte privilegiado que a gente tem aqui no nosso curso hoje, o século XX, ele é um momento que a gente vai ter uma política indigenista mais efetiva, se comparado com o século XIX, né? Mas antes, eu queria pontuar algo importante sobre o século XIX, que foi um momento que a gente teve uma efervescência das ideias evolucionistas. Então, o evolucionismo apregoava que existiam diferentes níveis de evolução da espécie humana. Então, pensando numa ideia de linha evolutiva, né? Então, determinados povos estariam em um ou outro degrau da evolução humana. Então, a ideia de que existem povos mais evoluídos do que outros. Então, nesse sentido, o evolucionismo consideravam que existiam povos na estaca zero da evolução. De acordo com Manoela Carneiro da Cunha, e aqui eu vou fazer um parêntese, para falar sobre a importância que a Manoela Carneiro da Cunha tem na antropologia do Brasil, não sei quantos de vocês, por isso, inclusive, que eu perguntei quem que era do direito, quem não era, para ter uma ideia também do possível contato que vocês têm com os autores que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Então, a Manoela Carneiro da Cunha, ela é uma antropóloga portuguesa, mas radicada no Brasil. Ela é uma das mais importantes antropólogas do Brasil, e ela se dedica a pensar conceitos jurídicos, como a tutela e o fundamento do direito à terra, a partir da pesquisa no âmbito da história. Manoela Carneiro da Cunha foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia entre 1986 e 88, atuou na Comissão Pró-Índio de São Paulo, e participou ativamente das discussões sobre a legislação indigenista, que integraram parcialmente o texto da Constituição Federal de 88. Inclusive, ainda nesse parêntese, a bibliografia que eu estou usando como base está disponível lá no site, vocês devem ter visto. Mas, reiterando aqui, a gente está usando esse livro da Manoela Carneiro da Cunha, que se chama Índios no Brasil, História, Direitos e Cidadania. Vale super a pena para quem se interessa no tema. A gente está usando também esse outro livro da Manoela Carneiro da Cunha, que chama Cultura com Aspas, um artigo específico desse livro, e um outro artigo da Manoela Carneiro da Cunha, que se chama Índios na Constituição, que a gente vai trabalhar hoje e também na próxima aula. Depois, se vocês quiserem, isso está disponível no site, ou também eu posso mandar por aqui depois, se alguém tiver dúvida sobre isso. Bom, então, feito esse parêntese, para destacar quem é e a importância dessa antropóloga, a Manoela Carneiro da Cunha, ela vai afirmar no livro Índios no Brasil, que foi esse que eu acabei de mostrar para vocês, que foi durante esse período do século XIX, que as chamadas sociedades sem Estado passaram a ser chamadas pela teoria ocidental de sociedades primitivas, condenadas a uma eterna infância. Então, pensando a partir dessas ideias evolucionistas, os povos indígenas, estou falando povos indígenas, mas isso hoje é uma expressão muito contemporânea. Nesse período, não se usava esse termo, então eles estão falando aqui em sociedades primitivas, que traz justamente essa ideia de um grau inferior de evolução, se comparado com sociedades ocidentais, europeias, e aqui um outro parêntese importante também, é que muitos autores da antropologia clássica, essa antropologia que a gente passa muito tempo lendo no curso de Ciências Sociais, mesmo os autores dos séculos XX, eles ainda usavam o termo sociedades primitivas para se referir a povos indígenas do mundo todo. Então, pensar de acordo com as teorias evolucionistas implica na crença de que os povos indígenas teriam como destino final ascender ao Telos, que é a sociedade ocidental. Então, uma vez que são menos evoluídos que os europeus, por exemplo, colonizadores, o destino que esses povos teriam, de acordo com essa teoria, seria alcançar o grau de evolução dessas sociedades ocidentais. Tudo bem até aqui? Ok. Então, feita essa digressão, para contextualizar um pouco qual foi a tônica do século XIX, em meados do século XX e em 1910, a gente tem a criação... Boa noite. A gente tem a criação do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, sob o governo de Nilo Pestanha e a direção de Marechal Rondon, um militar. Isso em 1910, meados do século XX, é quando a gente começa a ter uma política indigenista mais explícita, vamos dizer assim. A tônica do Serviço de Proteção ao Índio, naquele momento, era a tutela, ou seja, a ideia de que os índios deveriam ser tutelados pela União. Então, a União, o governo federal, assume a tutela desses indígenas. É isso que vai orientar a política indigenista durante a existência do órgão SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. Essa ideia de tutela, como a gente vai ver, isso vai acompanhar toda a política indigenista do século XX e ela vai ser definitivamente afirmada na Constituição de 1934. Então, em 1934, a ideia de tutela ela é afirmada de forma definitiva. E essa ideia, ela está relacionada com dois aspectos importantes. O primeiro era que os índios eram enquadrados, de acordo com o Código Civil de 1916, como relativamente capazes, junto com os menores, entre 16 e 21 anos, e as mulheres casadas, que foram enquadradas nessa categoria até 1962. E aqui é importante a gente fazer um parêntese também para dizer como que essa ideia de relativamente capaz ou incapaz, ou a comparação a uma criança, né, comparação que aconteceu durante a política indigenista, em relação aos índios, de serem comparados a crianças que precisavam ser tuteladas, no caso aqui, os indígenas pelo Estado, e as mulheres casadas, por exemplo, pelos maridos, pelos tutores, né, enfim. Essa categoria, ela está muito relacionada e interfere muito na discussão sobre a inimputabilidade do índio, isto é, a sua responsabilidade penal, também não sei quantos de vocês estão familiarizados com essa discussão sobre a inimputabilidade do índio, mas é uma questão que apareceu muito, muito, assim, de forma preponderante na discussão sobre o que se convencionou a chamar infanticídio indígena, né, então, como que a gente, como que os operadores do direito, eu não sou advogada, então eu não faria isso, mas como que a gente pode pensar a atribuição de responsabilidade penal aos indígenas, né. A escolha de conferir inimputabilidade ao indígena significa considerá-lo incapaz ou inconsciente de suas ações. De acordo com Janaína Pascoal, no texto O Índio, a Inimputabilidade e o Preconceito, atribuir inimputabilidade ao índio é ferir os princípios da livre determinação dos povos ou do direito à diferença. A autora assevera que a inimputabilidade prevê a determinação de medida de segurança, o que pode ser ainda mais grave do que a própria pena, né, no caso de não ser inimputável. Bom, feito esse parêntese, então, lembrando, né, que no Código Civil de 1916 os índios, eles eram enquadrados como relativamente capazes, ou seja, precisavam de alguém que respondessem por eles. Eles poderiam reivindicar juridicamente, mas sempre precisava que o Estado, né, no caso, porque são tutelados pela União, sempre precisavam que o Estado atestasse, confirmasse que eles não estavam incorrendo em algum tipo de erro, né. Então, o objetivo desse enquadramento como relativamente capaz, pelo menos a princípio, era proteger os índios e impedir que eles fossem lesados juridicamente. Apesar disso, muitos juízes consideravam que essa interpretação poderia implicar em obstáculos para uma ação mais efetiva dos próprios povos indígenas. E o aspecto 2, né, de que a gente estava falando sobre a tuté, que os indígenas, eles eram tutelados pela União, e que essa ideia de tutela estava relacionada com dois aspectos importantes. Um era esse que eu acabei de falar, né, dessa categoria atribuída aos indígenas de relativamente capazes. E o segundo era que a administração dos índios delegada à União, uma prerrogativa que foi afirmada de forma definitiva pela Constituição de 1934, que remete à expressão índia federal, não sei quantos de vocês já ouviram essa expressão, também representava uma medida de proteção dos interesses dos índios, geralmente ameaçados pelos interesses locais. Então, a questão, como a gente vai ver também quando a gente for discutir a Constituição de 1988, que reitera, né, que as questões indígenas, elas são de responsabilidade da União, isso está relacionado com o fato de que os interesses locais, os interesses regionais, eles são ameaçadores para os interesses dos povos indígenas, né, então a gente precisa ter assegurado que a União, que o governo federal vai dirigir, né, essa política. É importante destacar que o serviço de proteção ao índio estava naquele momento sob a dependência do Ministério do Interior, que era um órgão do governo federal responsável pela política de desenvolvimento do país. Então, se os indígenas eram considerados um intrável progresso do país, como veremos a seguir, é no mínimo curioso que o SPI, um órgão de proteção aos indígenas, estivesse sob o Ministério do Interior. Então, tem uma contradição, né, porque se o SPI é um órgão federal que vai, pelo menos em teoria, garantir a defesa dos direitos dos povos indígenas, fica contraditório que esse órgão esteja sob dependência do Ministério do Interior, que era um órgão que tinha como política o desenvolvimento do país. o... Enfim, a ocupação de terras, né. Fazendo um paralelo sobre essa dependência do SPI com... Essa dependência do SPI do Ministério do Interior, a gente pode pensar no cenário contemporâneo a medida provisória 886 de 2019, que tentou transferir a política de demarcação de terras do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né. Então, aqui, a gente pode também ver nesse paralelo uma contradição, né. Como que um órgão que rege a política agropecuária no país pode estar responsável pela política de demarcação de terras indígenas, né. São interesses contraditórios por excelência. Então, é importante destacar isso. O século XX foi guiado pela ideia de progresso. Como se sabe, os indígenas foram historicamente considerados um entrave ao progresso. A visão hegemônica do STI era promover uma assimilação ou uma integração, aqui a gente pode entender assimilação e integração como sinônimos. Então, o interesse do SPI era promover essa assimilação de forma lenta e gradual dos índios à comunhão nacional. Em 1966, no início da ditadura militar no Brasil, o SPI foi desintegrado em decorrência de inúmeros escândalos de corrupção. Ainda na segunda metade do século XX, em 1967, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, foi criada, que é o órgão do governo federal responsável pela política indigenista até os dias atuais. A perspectiva que orientou a política indigenista nesse período também foi a perspectiva da tutela. Uma vez que os indígenas eram equiparados a crianças que deveriam ser tuteladas pelo Estado até que se tornem iguais a nós, que eu uso nós, entre aspas, me referindo a o que a gente poderia chamar de forma generalizada de sociedade ocidental. social, né? Então, aqui ainda predomina a ideia de que os indígenas eles estão fadados a serem assimilados à sociedade nacional e se tornarem cidadãos comuns, né? Então, enquanto isso não acontece, de acordo com essa perspectiva, o Estado deve tutelar, ou seja, deve garantir uma proteção especial aos povos indígenas. Em 1967, foi determinado que as terras ocupadas pelos indígenas são de propriedade da União, né? Então, aqui fica garantido, pelo menos em tese, o uso fruto das terras, mas elas são de propriedade da União, do governo federal. Como uma tentativa de criar um embargo legal para as terras ocupadas por indígenas, e aqui é importante a gente lembrar que o direito originário à terra por parte dos indígenas, ele é reconhecido desde a Lei de Terras de 1850 e escrito constitucionalmente em todas as constituições desde a Constituição de 1934. Ainda que esse direito fosse reconhecido desde o século 19, houveram inúmeras manobras políticas e jurídicas para restringir esse direito originário ao território. Então, como uma tentativa de criar um embargo legal para as terras, de liberar essas terras, o Estado criou os chamados critérios de indianidade, isto é, determinar a partir de alguns critérios específicos quem é e quem não é índio. Essa manobra visava a emancipação dos chamados índios aculturados, que não teriam direito à terra porque perderam a sua cultura e se integraram à comunhão nacional. A definição desses critérios indica, segundo Manuela Carneiro da Cunha no livro Cultura com aspas, aqui eu vou citar ela na página 251, a tentativa de eliminar índios incômodos, artimanha em tudo análoga à do frade da anedota, quando, naquela sexta-feira santa, em que devia se abster de carne, declarava o suculento bife que cobiçava, eu te batizo carpa e comia um em sã consciência. Então, essa anedota que ela cita aqui nesse texto nesse fragmento que eu acabei de ler para vocês, está relacionado com essa política do Estado no final dos anos 60, de criar critérios, então, isso é forjado para definir quem é e quem não é indígena, de acordo com o nível de integração com a comunidade nacional. Então, eles defendiam que os chamados índios aculturados, ou seja, os índios que perderam a sua cultura, eles também não teriam mais o direito à terra. Então, isso nada mais é do que uma estratégia política de liberar as terras para uso econômico, seja lá qual for. Eu quero mostrar para vocês um vídeo do Instituto Socioambiental, é um vídeo curtinho, de um minuto e meio, que vai falar um pouquinho, depois a gente pode conversar, depois que vocês assistirem o vídeo, mas que vai falar um pouquinho sobre essa ideia de cultura e de mudança cultural, e do que é e do que não é ser índio. Então, eu vou passar aqui para vocês, eu vou compartilhar a minha tela. e do que Tá dando para ouvir? Tá sim, professora. Tá. Coisas que gostaríamos de encontrar na Black Friday. Uma chance de conhecer mais sobre você. Uma chance de conhecer mais sobre você. A gente os curtiu para que eu lhe abençoe. Eu lhe acargo de 1.6 anos de infância. A gente não pode fazer isso em sua forma. Eu não sei por isso, mas você não tem toda vontade. Bom, gente, então, esse vídeo, ele faz parte de uma campanha que é o Instituto Socioambiental, que é uma organização não governamental super importante na defesa dos povos indígenas. A gente vai ver um pouquinho, quando a gente for falar sobre a Assembleia Constituinte de 87, a gente vai ver como que essa organização foi importante na elaboração do Capítulo dos Índios na Constituição de 88, mas antes ela era chamada CEDI, que era o Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Depois foi se transformar em Instituto Socioambiental, o ISA, existente até hoje também, conta com a participação de diversos advogados, antropólogos, enfim. E esse vídeo, então, é uma campanha, né, a campanha chamada Menos Preconceito Mais Índio, que mostra um pouquinho sobre essas mudanças culturais pelas quais os povos indígenas passaram e que mesmo assim, mesmo tendo passado por essas mudanças, não deixaram de ser indígenas, né. Embora o que a gente esteja vendo aqui na política indigenista houvesse uma ideia diferente, né, a ideia de que os índios poderiam ser aculturados, né, poderiam perder a sua cultura de forma efetiva. Depois eu vou, só quero falar uma coisa antes, mas depois a gente vai voltar um pouquinho nesse, no conteúdo desse vídeo, quando eu for trabalhar com vocês dois modelos filosóficos que pensam cultura e identidade. Mas então, voltando aqui agora pra década de 70, a Manuela Carneiro da Cunha vai dizer que a década de 70 foi uma década tenebrosa tanto para os povos indígenas quanto para aqueles que defendiam os seus direitos, né. Então aqui a gente vai ver algumas diferenças importantes na política indigenista a partir da década de 70, mas também vamos perceber que a política indigenista ela tem, no Brasil, sobretudo, ela é permeada de ambiguidades e de inconsistências, né. A gente vai perceber no final do curso, né, um pouco mais pra frente que as ideias que foram vigentes em diferentes momentos da política indigenista elas vão e voltam o tempo todo, né, até os dias atuais. Então, é um cenário, assim, né, uma discussão realmente que a gente pode ver muitas ambiguidades e inconsistências. Mas, enfim, em 1973 a gente tem a criação da lei número 6001 que é o chamado Estatuto do Índio, que é uma lei que existe até hoje ela não foi alterada, né, inclusive alterar a legislação indígena é uma questão muito delicada, assim, que sempre demora muito, muito tempo porque os parlamentares, isso aqui também eu tô falando de algo que eu ouvi enquanto eu tava fazendo a minha pesquisa de mestrado, né, eu ouvi isso de um senador que as políticas que tratam dos povos indígenas os parlamentares têm muito receio de votar então é sempre algo que demora muito e o Estatuto do Índio, que é uma lei de 1973 a gente tem ele até hoje, né então são aí muitas décadas 40, 40, né, 40 anos é, quase 40 anos então, o Estatuto do Índio, ou a lei número 6001 de 1973 disserta sobre a preservação das culturas indígenas e a integração progressiva e harmoniosa dos índios à comunhão nacional pelo menos em teoria, a ideia de integração aqui é diferente das anteriores pois a lei considera que a integração dos índios significa dar às comunidades indígenas verdadeiros direitos de cidadania o direito à proteção especial do Estado se deve à dívida histórica com os povos indígenas e não porque seriam considerados ignorantes dos usos e costumes da sociedade brasileira, né então aqui eu gostaria de frisar essa ideia de que a integração, ela deve ocorrer desde que os indígenas possam exercer seus direitos de cidadania de forma plena, né e aí eu queria refletir um pouco com vocês sobre como que é uma população que foi dizimada, escravizada, né como que essa população consegue exercer direitos plenos de cidadania na sociedade, né então, muito do que a gente está vendo aqui na política indigenista também são questões que ficam muitas vezes mais na teoria do que na prática, né então, no final das contas até o presente momento aqui, até 1973 o que a gente vê é uma tentativa de integração dos indígenas à chamada comunhão nacional, né então, uma assimilação uma tentativa de torná-los cidadãos comuns mas aqui, né a gente na nossa discussão sabendo que eles não poderiam exercer que eles não conseguiriam alcançar a plena cidadania e o pleno exercício de seus direitos como cidadãos comuns falando a partir da leitura da própria lei 6.001 de 73 né o Estatuto do Índio a integração deve ocorrer junto com o respeito aos valores culturais tradições usos e costumes dos povos indígenas mas a tônica ainda é da integração os critérios de discriminação do que é ser indígena e aqui a lei a lei na verdade como eu falei para vocês né em outro momento da minha exposição eu estou oscilando alternando um pouco entre entregar o termo índios né que era o que predominava na legislação desse período que a gente está tratando até agora e o Estatuto do Índio ele fala também em índio ou silvícola né e e é super interessante pensar nisso porque hoje no cenário contemporâneo é uma reivindicação dos próprios povos indígenas que sejam chamados de indígenas tem um texto muito bonito do Eduardo Viveiros de Castro que é um antropólogo brasileiro também um dos maiores antropólogos brasileiros vivo que ele fala né sobre o uso dos diferentes pronomes para se referir aos indígenas né e depois também eu posso posso passar o texto para vocês para quem tiver interesse de ler mas eu uso até o presente momento o termo índios porque eu estou me referindo à legislação desse período do século XX né então de acordo com o estatuto do índio os critérios de discriminação do que é ser indígena ficam determinados pelo pertencimento a uma ascendência pré-colombiana e pela auto-identificação e identificação do grupo étnico cujas características culturais se diferenciam da sociedade brasileira os índios são aqui considerados integrados quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício de direitos civis ainda que conservem usos costumes e tradições característicos de sua cultura o estatuto determina em seu artigo 65 que a demarcação de todas as terras indígenas deveria acontecer em até cinco anos mas até hoje isso não se concretizou isso é isso é posto de novo na constituição de 1988 determinando a obrigatoriedade de que todas as terras indígenas fossem demarcadas até 1993 então o estatuto do índio de 73 dava o prazo de cinco anos isso não aconteceu depois na constituição de 88 se coloca também que deveriam ser demarcados até 1993 mas isso também não se concretizou pensando a partir de uma perspectiva antropológica antropologia considera que os grupos étnicos eles só podem ser caracterizados pela própria distinção que percebe entre si e os outros grupos com os quais interagem a antropologia percebe a cultura como algo essencialmente dinâmico e em constante relaboração interessante observar que a legislação indigenista vista até o presente momento não trabalha com a noção de cultura dinâmica pois quando fala em aculturação entende as culturas indígenas como repertórios cristalizados no tempo passíveis de serem perdidos ou assimilados pela sociedade e cultura não indígena a cultura ao invés de ser o pressuposto de um grupo étnico é de certa forma produto deste e aqui eu quero apresentar depois que a gente assistiu o vídeo eu comentei com vocês que eu gostaria de falar sobre dois modelos filosóficos de cultura e identidade um deles é o modelo platônico que vem de Platão do filósofo Platão e entende a identidade e a cultura como coisas então a identidade ela está relacionada a ideia de ser idêntico a um modelo pressupõe a noção de essência e a cultura por sua vez seria entendida como um conjunto de itens regras valores e posições previamente dados talvez essa ideia de cultura como um conjunto de coisas existentes de maneira pré-existentes seja seja uma noção que prevalece no senso comum do que significa cultura né que entende isso que entende a cultura e a identidade como coisas como repertórios que são cristalizados no tempo e que não podem se alterar então que por esse motivo podem ser assimilados ou perdidos o modelo heraclitiano por sua vez pensa a identidade como a percepção de uma continuidade que remete a ideia de memória em contraposição à essência no modelo patórico e a cultura ela está relacionada com a possibilidade de gerar traços em sistemas perpetuamente cambiantes então aqui a gente tem uma noção de cultura muito mais dinâmica né no sentido de que como falou a Manuela Carneiro da Cunha né que a cultura ao invés de ser o pressuposto de um grupo étnico é de certa forma produto deste e aí é um pouco isso que o vídeo que eu mostrei para vocês fala né de uma forma visual assim e né estética assim que a cultura ela não não deve ser encarada como um repertório de itens né de valores cristalizados no tempo a cultura ela tem como característica essa eterna capacidade de mudança de alteração né de incorporação de outras culturas enfim e ela não morre ela sempre se transforma tudo bem até aqui vou seguir então é importante considerar que embora o estatuto do índio traga uma dimensão da preservação das culturas indígenas isso não é tão efetivo na prática durante os anos 70 ainda na ditadura militar os militares tomaram as rédeas da política indigenista sob a prerrogativa do desenvolvimento em 1978 o ministério do interior sob a chefia de Rangel Reis expede o chamado decreto da emancipação cuja determinação era distinguir silvícolas os chamados índios verdadeiros por assim dizer dos índios aculturados então aqui a gente vê um retorno daquela ideia de se criar um embargo legal para as terras a partir da determinação de critérios específicos para determinar quem é e quem não é considerado índio isso sendo uma hetero identificação vamos chamar assim então uma outra pessoa uma outra instituição um outro órgão que fica responsável por determinar quem é e quem não é indígena de verdade assim né falando isso entre muitas aspas então em 78 o ministério determinou esse esse decreto o decreto da emancipação e aqui a gente também fica visível aquilo que eu falei para vocês anteriormente sobre as ambiguidades e as descontinuidades na política indigenista brasileira então o quanto que diferentes noções por exemplo essa ideia de emancipar os indígenas né de torná-los cidadãos comuns isso vai e volta ao longo do tempo em diferentes momentos da história né e então esse decreto da emancipação nada mais era do que uma forma uma nobra política de liberar as terras que esses índios ocupavam a Manuela Carneiro da Cunha no livro Índios no Brasil História Direitos e Cidadania ela fala assim sobre o contexto dos anos 70 eu vou citar a página 21 tudo tudo cedia ante a hegemonia do progresso diante do qual os índios eram empecilhos forçava-se o contato com grupos isolados para que os tratores pudessem abrir estradas e realocavam-se os índios mais de uma vez primeiro para afastá-los da estrada depois para afastá-los do lago da barragem que inundava suas terras No artigo Índios na Constituição a Manuela Carneiro da Cunha afirma eu também vou citar e eu acho que esse trecho que eu vou citar ele é muito ilustrativo e resume assim muito bem tudo isso que a gente conversou até agora eu vou citar aqui a página 440 do artigo Índios na Constituição A questão do que fundamenta os direitos territoriais dos índios é essencial nos textos constitucionais de 1946 artigo 5º 1967 artigo 8º e 1969 artigo 8º também estipulava-se que competia a União legislar sobre a incorporação dos silvícolas à comunhão nacional essa incorporação cuja variante era a integração era entendida pelos órgãos oficiais como assimilação ou seja o intuito da política indigenista republicana e explicitamente a partir de 1946 era a destruição das tradições indígenas tornando os índios cidadãos comuns sem atentar aparentemente para o fato de esses novos cidadãos serem como lembra o Dércio Ribeiro cidadãos de terceira classe em poucas palavras o problema o programa era o etnocídio a destruição das sociedades indígenas então aqui a gente tem algumas ideias muito importantes que resumem muito bem o que a gente conversou até agora que é que a incorporação ela era entendida ela pode ser considerada um sinônimo de integração e os órgãos oficiais do governo entendiam essa integração essa incorporação como assimilação ou seja destituir os indígenas de seus usos e costumes tradicionais e transformá-los em cidadãos comuns acreditando ou defendendo que eles se tornariam cidadãos comuns e estariam em pleno exercício de seus direitos de cidadania sem considerar aqui como a Manuela Carneiro da Cunha recuperou desse Ribeiro de que esses cidadãos eram cidadãos de terceira classe então eles vinham de um histórico de muita marginalização de escravização de genocídio em última instância e ela fala sobre um conceito ela fala na última frase dela dessa situação que eu trouxe para vocês que o programa era o etnocídio ou seja a destruição das sociedades indígenas e aqui eu queria trazer uma definição mais formal para vocês do que é considerado o etnocídio de acordo com o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro o etnocídio ele é considerado um crime moral mas não está formulado nesses termos em âmbito jurídico o etnocídio se refere a toda a ação que acarrete a destruição do modo de vida das coletividades ou constitua grave ameaça a continuidade desse modo de vida é passível de tipificação antropológica como o etnocídio todo projeto programa e ação de governo ou organização civil que viole os direitos reconhecidos no capítulo oitavo da constituição federal de 1988 o capítulo chamado dos índios então pensando o etnocídio em comparação com o genocídio enquanto o genocídio ele é a eliminação física deliberada de uma etnia povo ou população o etnocídio está relacionado com a destruição não diretamente física né mas a destruição de um modo de vida é diante desse cenário tenebroso para os povos indígenas durante a ditadura militar no final dos anos 70 começam a se multiplicar as organizações não governamentais de apoio aos índios e a partir do início da década de 80 observamos o surgimento de um movimento indígena nesse momento é importante a gente fazer uma distinção entre o que é uma política indigenista né ou seja uma política feita para os indígenas e uma política indígena que é uma política feita por indígenas então a partir desse momento né sobretudo o início da década de 80 a gente começa a ver despontar uma política indígena ou seja uma participação muito mais ativa de pessoas indígenas no âmbito da política então rompendo com a ideia de tutela né e mostrando para a sociedade que eles podem falar por si e eles falam por si tanto no âmbito da política formal quanto no âmbito de uma política mais autônoma e independente né isso é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais aprofundado na segunda aula apesar dessa distinção que a gente faz entre política indigenista e política indígena é importante trazer uma visão dos próprios indígenas né que a Manuela Carneiro da Cunha traz no livro Índios no Brasil eu vou citar aqui a página 24 que é ela fala a percepção de uma política e de uma consciência histórica em que os índios são sujeitos e não apenas vítimas só é nova eventualmente para nós para os índios ela parece ser costumeira é significativo que dois eventos fundamentais a gênese do homem branco e a iniciativa do contato sejam frequentemente aprendidos nas sociedades indígenas como o produto de sua própria ação ou vontade então é super interessante esse trecho que ela traz no livro né de que da nossa perspectiva não indígena a gente entende que uma política indígena despontou a partir do início da década de 80 mas considerando uma visão nativa os indígenas consideram que não uma política indígena elaborada nesses temas né mas que uma ação indígena baseada numa intenção e num desejo existe desde a colonização então para as pessoas indígenas né acho que aqui a gente está fazendo uma generalização que talvez não possa ser feita né mas é um pouco da forma como ela traz tanto a gênese do homem branco como a iniciativa do contato através da colonização podem ser entendidas pelos povos indígenas como produto de sua própria ação ou vontade então nesse momento voltando no do início da década de 80 que eu falei para vocês que a gente vê desmontar o movimento indígena e uma política feita por indígenas a gente tem uma série de entidades tanto nacionais quanto regionais que foram criadas e que foram super importantes para o que a gente vai ver depois que é a Assembleia Constituinte de 1987 e a própria Constituição Federal de 1988 né então eu vou falar aqui de algumas dessas organizações a UNI que é União das Nações Indígenas é uma entidade nacional ela foi criada contra o decreto da emancipação que foi expedido pelo Ministério do Interior em 78 né então é justamente nesse contexto de muita repressão política e de uma tentativa de liberar as terras né de emancipar os indígenas que essas organizações de defesa dos direitos indígenas começam a surgir né e o Ailton Krenak ele é uma liderança indígena do povo Krenak e um dos maiores intelectuais indígenas do Brasil também ele foi uma figura essencial durante esse período ele participou da UNE né da União das Nações Indígenas e participou ativamente também da Assembleia Constituinte de 1987 a UNE é criada né nessa nesse intuito de ter uma organização a nível nacional enfrentou bastante dificuldade de se ramificar regionalmente né e acabou se extinguindo mais pra frente hoje o que a gente tem como entidade de organização indígena a nível nacional é a PIB que foi criada em 2005 que é a articulação dos povos indígenas do Brasil mas voltando aqui pro início pro final dos anos 70 e início dos anos 80 em 1978 a gente tem também a criação da comissão pró-índio de São Paulo da qual Manuela Carneiro da Cunha participou ativamente e que também foi muito importante né pra elaboração do texto que compôs depois o capítulo dos índios na constituição de 88 a gente tem outras organizações surgindo como associação nacional de apoio ao índio do Rio Grande do Sul a ANAI o centro de trabalho indigenista a união nacional dos índios regional sul a Unisul e essas organizações junto com a coordenação de terras indígenas do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário mais o grupo de trabalho indígena da OAB do Rio de Janeiro e mais a Fundação Nacional Pró-Memória elaboraram uma proposta coletiva para a Constituinte de 1987 na qual propunham três artigos para a Constituição Federal de 1988 um sobre as terras um artigo sobre a capacidade jurídica das comunidades e organizações e atuação do Ministério Público e uma sobre a prevalência para os índios de seu direito costumeiro o resultado dessa proposta gerou o capítulo oitavo da Constituição Federal de 1988 denominado dos índios e a gente vai falar de forma mais detalhada sobre esse capítulo na próxima aula na quarta-feira às sete horas mas eu quis introduzir essa parte para vocês para tentar fazer um pouco essa ponte de como se passa de uma política indigenista para uma política indígena como que em meio a um período de muita repressão durante a ditadura militar essas organizações de defesa dos povos indígenas começam a surgir assim de forma mais ou menos espontânea e como isso congrega antropólogos advogados médicos indígenas também como teve aí o que eu falei para vocês a participação do Ailton Krenak que foi fundamental então introduzir isso para tentar demonstrar um pouco dessa passagem que é o que dá título para o nosso curso que é pensar política indigenista e movimento indígena desde o integracionismo até a autodeterminação dos povos então agora eu queria mostrar para vocês um vídeo esse é um pouquinho mais longo acho que ele tem uns oito minutos que é um fragmento de um documentário que chama Índio Cidadão e eu peguei porque está mais completo mas o que eu queria realmente mostrar para vocês é uma cena histórica não sei se vocês já viram em algum lugar é uma cena histórica do Ailton Krenak lá em 1987 na Assembleia Constituinte fazendo uma intervenção com a tinta do Gene Papo não sei se vocês já viram esse vídeo mas é um vídeo realmente muito impactante e o contexto do vídeo que foi extraído desse documentário ajuda a ilustrar também isso que eu acabei de falar para vocês sobre como foi esse processo da Constituinte como que foi a participação também dos povos indígenas então eu vou compartilhar mais uma vez a minha tela e vocês vão me dizer se está dando para ouvir direitinho o áudio desse vídeo é um pouquinho mais baixo porque é um antigo já enfim mas acho que dá para ouvir dá para ouvir? sim tá então vamos continuar aqui em Brasília é um marco histórico de pedido de socorro do povo originário dessa terra que hoje estão sendo pisados pisados constitucionalmente pisados culturalmente e literalmente em seu território tradicional hoje hoje pela manhã índios de todas as partes do país vieram à Assembleia Nacional Constituinte para entregar um documento com suas reivindicações a visita dos índios foi promovida pela coordenação nacional da campanha povos indígenas da Constituinte os pontos principais é o reconhecimento pela nação brasileira dos direitos históricos das populações indígenas como consequência desses reconhecimentos a demarcação dos territórios indígenas a garantia do uso fruto desses recursos naturais dos territórios para o povo indígena e o acatamento pelo Estado brasileiro dos projetos de futuro das populações indígenas a Constituinte ela foi resultado de uma mobilização da sociedade brasileira toda profunda quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim da nossa história digamos assim republicana da nossa história recente o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura e outro problema é com relação às áreas indígenas que elas não foram revisadas ao contrário diminuísse o número de índios e aumentaram-se as áreas indígenas coincidentemente no quintal das multinacionais isso me preocupa sobre a maneira nós vemos um risco muito grande né de se no momento de decisão nacional se lotear entendeu se leiloar o interesse do povo indígena porque o povo indígena não tem dinheiro para fazer lobby porque o povo indígena não tem representante no congresso porque o povo indígena não tem poder econômico para fazer pressão então nós temos que estar aqui presente os parentes tem que estar aqui pintados de urucum mesmo tem que estar aqui com as pernas na cabeça para mostrar que é um povo originário daqui que é um povo que é filho dessa terra e que tem o direito de viver aqui e é isso que nós viemos dizer hoje ao congresso nacional aos parlamentares que estão aí espero que eles tenham ouvido nós fizemos o protocolo dessa emenda entregar uns 45 mil assinaturas aqui o congresso vai ter que votar essa emenda vai ter que debater essa emenda que chama para os pontos fundamentais que é a demarcação dos territórios indígenas o reconhecimento da tradição da cultura dos direitos históricos do povo indígena assegurando o uso fruto dos recursos naturais existentes nessas terras como condição para a economia interna das comunidades indígenas para o projeto de futuro dos povos indígenas e os índios querem que o plenário da Constituinte atere dois artigos um deles porque tira os direitos dos índios em elevado estágio de aculturação sem especificar o que seja esse estágio o outro artigo considera os índios incapazes quando o próprio presidente da FUNAI foge esse discurso do índio aculturado ele na verdade estava dando munição para os nossos inimigos aqui dentro do congresso no debate da Constituinte para separar dar tratamento diferenciado para aqueles povos indígenas que já tinham reconhecimento dos símbolos nacionais tipo a bandeira do Brasil falavam alguma coisa de português tinha um contato sei lá desde a década de 50 60 com a sociedade brasileira a ideia deles é que essa parte da nossa população não teria direito sequer a demarcação dos seus territórios porque eles não eram mais índios e sobre esses territórios poderia incidir a atividade garimpeira mineradora as colônias agrícolas ou a colonização direta em cima desses territórios a pessoa que saiu não é culturada coisa nenhuma porque a gente tem o obrigado a aprender a português então quem preparou isso o presidente da FUNAI está querendo excriminar o índio culturado então para poder diminuir o número do índio da FUNAI ou diminuir também a terra indígena esse processo de luta de interesses que tem se manifestado intimamente na ética e eu espero que eu acredite com a minha manifestação o protocolo dessa casa mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omisos os senhores não terão como ficar alheios a mais nessa agressão movida pelo poder econômico pela ganância pela ignorância do que significa ser um povo indígena povo indígena tem um jeito de pensar tem um jeito de viver tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição da sua vida da sua cultura que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas quanto mais de outros seres humanos eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco seja a vida seja o patrimônio de qualquer pessoa de qualquer fruto humano nesse país e hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir na essência a nossa fé a nossa confiança de que ainda existe dignidade de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos que sabe respeitar aqueles que não tinham dinheiro para fazer uma campanha incessante de difamação que sabe respeitar um povo que sempre viveu a rebelia de todas as riquezas um povo que habita cabos cobertos de palha que dorme em estelas no chão não deve ser identificado de geralmente como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil inimigo dos interesses da nação e que coloca em risco o confé de desenvolvimento o povo indígena tem regado em sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil os senhores são estimulados eu agradeço a presidência dessa casa agradeço aos senhores e espero ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa ele foi um um dos melhores articuladores políticos da união das nações indígenas e foi o melhor advogado dos povos indígenas quando na constituinte pintou o rosto o rosto que a Carolina falou porque eu estava acompanhando o ai desculpa eu acho que eu tinha que ter desligado o meu microfone né ah então eu vou vou mandar o link aqui pra vocês também depois se vocês quiserem ver de novo espera só um pouquinho legal ai que bom que deu pra ouvir gente eu às vezes me atrapalho um pouco esse aqui é o vídeo do que eu mostrei agora pra vocês do Ailton Krenak e esse é o outro é o a campanha do Isa que eu mostrei no comecinho esse segundo é o do Isa da campanha Menos Preconceito Mais Índio né bom mas enfim eu queria encerrar minha exposição né com esse vídeo porque eu acho que tanto os dois vídeos também e também os trechos que eu citei pra vocês da Manuela Carneiro da Cunha mas sobretudo os vídeos né eu acho que eles conseguem expressar de uma maneira assim muito muito representativa né e muito ilustrativa de tudo que eu falei ao longo dessa exposição que eu fiz né então ao longo desses 60 minutos que eu falei eu acho que esse vídeo que eu mostrei agora pra vocês de 8 minutos consegue resumir de uma forma muito mais impactante né tudo que eu queria tudo que eu quis dizer tudo que eu disse pra vocês né então foi por isso que eu quis trazer esse vídeo pra vocês né e também pra pra falar sobre o Ailton Krenak que é essa figura né ativa até hoje o Ailton Krenak ele foi ele foi concedido a ele o título de doutor honores causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora ele é um intelectual um ativista ambiental um ativista indígena né assim da maior importância e foi fundamental nesse processo da constituinte né de 87 que como a gente vai ver na próxima aula né a Assembleia Constituinte ela foi um um processo de muita disputa e de e de muita negociação de diferentes sujeitos e de diferentes entidades com diferentes interesses também né e a presença do do Ailton Krenak é foi fundamental pra pra que aquele grupo que tava pensando a proposta de texto que que vai culminar no capítulo oitavo né na Constituição capítulo dos índios é pensar assim em todos os detalhes né em todas as possibilidades porque enfim vocês que são acho que a maioria de vocês aqui pelo menos quem falou ali no começo da aula é vem da área do direito vocês sabem mais do que ninguém é o quanto os detalhes né na na legislação importam né o quanto que a gente consegue encontrar brechas dentro da legislação e diferentes formas de interpretar né então esse grupo que elaborou a proposta de texto pro capítulo da Constituição precisou pensar muito nisso né pra não incorrer em possíveis erros assim minúsculos né de detalhes de emprego de termos palavras e expressões então o Ailton Krenak foi essa essa figura extremamente importante e atuante nesse período né mas eu não quero falar muito sobre a Constituição de 88 agora porque esse é o tema da nossa aula de quarta-feira e e agora eu pensei em deixar esses minutos finais pra gente discutir quem quiser comentar se tiver dúvida se quiser fazer algum comentário algum apontamento o espaço tá aberto Ah, eu não sei também se como eu não venho da área do direito né eu não sei se o tipo de de aula que eu dei é muito diferente do que vocês estão acostumados né se o espaço é menos participativo ou se não ou se é assim mesmo mas enfim eu acho que eu incentivo muito né a gente ter esse momento de discussão eu acho que isso ajuda muito a enriquecer né muito mais do que uma pessoa só ficar falando o tempo todo então fiquem completamente à vontade pra pra se manifestar não gente ninguém quer comentar nada ninguém tem alguma dúvida quer comentar o vídeo não tchau 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 Para quem não estava aqui, no começo, chegou um pouquinho depois, depois eu falei que esse curso vai ter uma segunda parte, eu pensei esse curso com duração de oito horas, e ficou a primeira parte agora, para novembro, então essa aula que a gente teve hoje, e a próxima aula de quarta-feira, que vai ser sobre a Constituição de 88, e sobre a participação de indígenas na política nacional, sobretudo também agora no cenário mais contemporâneo, após eleições de 2022, que a gente teve eleição de várias pessoas indígenas para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, e a segunda parte do curso vai ser em janeiro, nos dias 16 e 18, eu mandei o link aqui para vocês, eu vou mandar de novo, para quem quiser participar, vai ser um curso sobre direitos humanos, e direitos específicos dos povos indígenas, então a gente fez primeiro essa base, para pensar, para entender um pouquinho como que foi a política indigenista, e depois a gente vai trabalhar em janeiro, para quem quiser participar dessa segunda parte, a questão dos direitos humanos, pensados enquanto categoria sociológica, e os direitos específicos dos povos indígenas, a partir de um problema de pesquisa específico, que foi o meu problema de pesquisa durante o mestrado, como eu falei no início, foi pensar a categoria infantilcídio indígena, e a mobilização dessa categoria, por parlamentares evangélicos, e por missionários evangélicos também, então, para quem quiser, o curso tem continuidade em janeiro do ano que vem. É... 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 Grace? Grace? Não sei como pronuncia, Eu acho que essa contextualização histórica, realmente, assim, ela é fundamental para a gente entender o quanto que a... Grace? O quanto que a política indigenista, ela foi permeada, né, dessas descontinuidades, e como que essas ideias de tutela e de assimilação, elas vão e voltam ao longo da história, inclusive hoje, né, como eu falei para vocês, é... Por aquela... Era uma medida provisória, ou uma PEC, que tentava fazer a transferência, né, da... Da política de demarcação de terras para o Congresso Nacional, assim, deixando de... Né, assim, super ameaçando, na verdade, essa política de demarcação, né, não foi algo que se concretizou, mas é algo muito recente, de 2019, então, acho que essa contextualização, ela é importante para a gente ver essas descontinuidades, né, se vai e vem de noções que, às vezes, parece que passaram, mas que... Volta e meia, elas voltam, né, e também uma coisa que eu não falei, mas que... Que é muito importante, assim, pensar, é que a questão indígena, ela é a questão de terras, desde sempre, né, então, é... Toda a política indigenista sobre a qual a gente conversou hoje é uma política voltada para o interesse à terra, né, Então, tem muitos autores que falam isso, a própria Manuela Carneiro da Cunha, o Dessi Ribeiro também, né, que dizem que a questão indígena, ela é, por excelência, a questão de terras, né, então, mesmo que a gente tenha garantido, desde 1850, o Paulo... As perguntas que eu tenho seriam como as leis podem proteger os povos indígenas sem ter esta falsa proteção? Ah, pois é, Paulo, eu não tenho uma resposta, assim, para te dar, porque vocês também, como advogados, sabem que as coisas, na teoria, elas funcionam de um jeito e, na prática, elas funcionam de outro, né, então, o que eu vejo, assim, como uma possível saída é realmente essa mudança, né, de uma política indigenista para uma política indígena, né, então, como que os próprios povos indígenas podem pensar e atuar no sentido de defenderem seus próprios interesses, né, e eu acho que a participação de indígenas no Congresso Nacional, na Câmara, né, a gente teve a Joênia Wapichana, da Rede, que não se reelegeu agora, mas que foi deputada no último mandato, né, e ela também está sendo possivelmente cotada para o Ministério dos Povos Originários, que vai ter agora, a partir de 2023, né, então, a gente teve ela e agora a gente teve a eleição também da Sônia, né, da Sônia Guajajara, que foi vice, que foi candidata a vice-presidente com o Boulos em 2018 e agora se elegeu deputada federal, a Shirley Pancará também de Minas, né, que foi eleita, então eu acho que um caminho talvez seja esse, não, imagina, não tem problema, acho que o caminho talvez seja um pouco esse, né, de fazer uma luta mesmo por si, sabe, de forma que tenha mesmo uma política indígena efetiva, né, mas, enfim, eu acho que talvez seja um pouco esse o caminho, assim, e o que eu estava falando antes era, não lembro mais, mas era, acho que, sobre a questão indígena ser, a questão de terras, né, enfim, e dessas descontinuidades mesmo que vão e voltam, né, alguém quer falar alguma coisa, se algumas pessoas se manifestaram aqui pelo chat, também, super válido, se alguém quiser também mandar alguma coisa por escrito, pode ficar à vontade, a gente ainda tem mais uns minutinhos. Menos. Tchau. 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 Ninguém mais, então? Bom, eu acho que a gente pode encerrar, então. E na quarta-feira a gente dá continuidade a essa conversa e fala mais especificamente sobre esse cenário mais contemporâneo, sobre a Constituição de 88 e um balanço desses 32 anos pós-Constituição Federal de 88. Eu vou deixar meu e-mail, depois na quarta-feira eu mando de novo. Não sei se vai ter gente nova na quarta, mas eu vou deixar meu e-mail, eu fico à disposição aí para continuar essa conversa. Se alguém tiver dúvida ou quiser conversar sobre o tema, sobre bibliografia, enfim, eu fico à disposição de vocês. No mais, eu acho que é isso. Na quarta-feira a gente retoma, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Boa noite e até quarta. Boa noite e até quarta.